Pra novinha do mande ela aqui na cama faz de tudo, então vai chupa tudo, vai chupa tudo Essa mina esculacha deixa qualquer um maluco, então vai chupa tudo, vai Ela gosta de orgia, é disso que ela se amarra, chupa chupa cabecinha que eu vou te deixar chigada Mas tem que fazer direito pra eu poder botar tudo Mas antes de começar você vem chupando tudo, então vai chupa tudo, vai chupa tudo, vai chupa tudo Vai chupa tudo, vai chupa tudo, vai chupa tudo